Hoje, Herodes, nós vamos falar aqui no Conexão também de uma conexão, mas de internet. Dá uma olhada nessa imagem. É uma foto divulgada pela SpaceX, do bilionário Elon Musk, do lançamento do foguete Falcon 9 para o espaço. A imagem captura desde a decolagem até o momento em que ela atinge o ponto de correção da rota, se adaptando à curvatura da Terra. O foguete vai carregado com dezenas de pequenos satélites que vão ficar lá em órbita, formando a rede chamada Starlink, que promete revolucionar a internet via satélite. Serão milhares de equipamentos lançados nos próximos anos que vão cobrir o planeta. Para você ter noção do tamanho desse projeto, só em agosto foram seis missões como essa. No ano passado, foram 31 lançamentos. Para esse ano, a meta é chegar a 52. E essa missão aí, Herodes, é a de número 39. Para 2023, Elon Musk quer atingir 100 lançamentos. E vira e mexe, a gente fala dele, não é à toa não, né, Heródoto?